Existe um lugar mágico, onde o alimento brota do chão. O colhemos com as mãos e descobrimos que ele tem um sabor incrível. Neste lugar, podemos viver muitas aventuras, nos divertir, desfrutar da vida por entre as montanhas e encontrar cachoeiras sem igual. Esse lugar é imenso. Em certos momentos, precisamos até mesmo pegar uma carona em nosso veículo elétrico. Quando a gente acha que já viu de tudo, este lugar mostra o quanto somos pequenos diante da sua grandiosidade. Aqui entendemos que não estamos sozinhos. Que há também diversos outros seres que dependem da natureza, assim como nós, e que precisamos cuidar deles, cuidar do que está ao nosso redor e de tudo mais que tem por aqui. É fácil aprender a amar esse lugar, a paz e a tranquilidade que ele tem, as maneiras que ele tem de se mostrar, em momentos de grande diversão e em outros, em todo o seu esplendor. Aqui, aproveitamos as belezas que estão presentes em cada momento, em cada som, em cada sentido desperto. Tudo isso para celebrar a vida. A forma com que este lugar incrível funciona, em um ciclo harmonioso e perfeito, nos faz entender que a gente precisa dele e que ele precisa de nós. E eu sei que você sabe de que lugar estou falando. Afinal de contas, você também mora nele. Nosso planeta. E é nosso dever cuidar dele. É isso que nós, da Comuna Doibitipoca, acreditamos. Criar experiências, preservar, fomentar e desfrutar do nosso planeta de maneira consciente. Junte-se a nós!